Em conversa com o chefe adjunto da delegação da UNITA, Elias Salupeto, o telejornal apurou que a UNITA não se deslocou ao Palácio das Necessidades por não se confirmar para esta tarde o início das conversações entre o governo angolano e a UNITA sob mediação portuguesa. Elias Salupeto afirmou que os membros do movimento de Jonas Savimbi aguardam indicações do governo português quanto ao dia e hora do início da sexta ronda. Desde que cá chegamos, estamos em contato com as autoridades portuguesas, com a mediação, portanto, e tivemos esta manhã um encontro com o secretário de Estado, o doutor Donal Barroso, tivemos uma reunião de acertos e ficamos à espera da comunicação, portanto, da mediação portuguesa para o início que estava por confirmar que teria lugar ou hoje, esta tarde, ou amanhã de manhã, confirmação que ainda não veio da mediação portuguesa. Na mesa vão estar três documentos importantes que podem levar ao cessar fogo e a UNITA está otimista quanto aos resultados do encontro. Há três documentos por serem assinados, o documento do ANSITON, que são mais conceitos, o documento de princípios fundamentais para a paz em Angola e o documento, portanto, que é o projeto de cessar fogo. São esses documentos que temos por assinar e estamos esperançados. Pensamos que essa assinatura vai ter lugar, sem problemas níveis. Ainda não temos saída para aqui. Estamos a olhar para um encontro, nas próximas horas, ou nos próximos dias, entre o presidente Eduardo Santos e o presidente Sabine Bidal-Nita. Portanto, queremos que este encontro tenha lugar, que é para ver se podemos salvar a situação, podemos salvar o país da crise. Esse encontro poderá ter lugar a onda em Portugal? Não. Nós pensamos que o encontro deve ter lugar em Angola. É verdade que não pode ser Luanda. Também o governo vai aceitar o UAMBO. Elias Salopeto Pena, chefe da delegação da UNITA à Comissão Conjunta Política e Militar, disse numa breve introdução à conferência de imprensa, que o seu objetivo é fazer um apelo ao povo e ao governo angolano para que o processo de paz decorra de forma ordeira. Salopeto Pena recordou um incidente ocorrido há dois dias na zona do mercado Roxanteiro, em que, de acordo com a UNITA, a organização de defesa popular terá disparado sobre populares, matando quatro deles. Eram simpatizantes da UNITA, ainda segundo foi afirmado por Salopeto Pena. Esta ocorrência que referiu no Roxanteiro, a delegação da UNITA entende que foi um incidente provocado, com a intenção de atingir a UNITA ou não? Não queremos ir aí, assim, em direto. Seja como for, o resultado é intimidação, porque houve algo que ficou associado com o nome da UNITA. Primeiro, foi porque as populações gritaram a UNITA que os tiros começaram. Portanto, isso intimida de qualquer forma. Que tenha havido intenção de fazê-lo ou não, por parte de seja quem for, Mas, o resultado é esse. A uma pergunta do correspondente da RTP, Elias Salopeto Pena, caracterizou as relações da sua delegação, quer no âmbito da Comissão Conjunta Política ou Militar, com os outros elementos que a compõem, quer num contexto mais alargado com o governo da República Popular de Angola. Para assuntos ligados a questões de paz, a questões exaradas nos acordos de paz para Angola, isto é no quadro da CCPM. Naturalmente, como temos uma responsabilidade comum no quadro da realização ou da consolidação da paz, também temos que ter mesmo relações bilaterais, que são intensas, por exemplo, quando houve o cessar-fogo de facto, a CCPM ainda não tinha sido a juramentada, mas houve mesmo esta necessidade de contato frequente, de contato entre a UNITA e o governo de Luanda, para que certas ações concretas sejam levadas a cabo. É o mesmo espírito que nos anima, o governo não é alérgico a isso, a prova é que, assim que chegamos, pedimos uma audiência com o presidente Eduardo Santos, e fomos imediatamente a receber tudo isso, são sinais positivos. De todo caso, o problema é fundamentalmente angolano, são os angolanos que são membros da CCPM, têm mais interesse, portanto, fora do fórum, do quadro da CCPM, podem existir questões que exigem mesmo contatos frequentes, e isso tem sido levado a cabo. Com a imagem de José Maria Fernandes, e montagem de Maria de Fátima Fonseca, Carlos Albuquerque, RTP Luanda.